Bem-vindo amigos do canal Luquiza, deixe um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e comentem o vídeo pessoal. Pessoal a gente está aqui com essa plaquinha aqui que o Felipe Kê, o nosso colaborador, um dos colaboradores do canal Luquiza, mandou pra gente, certo? Ele fez essa plaquinha aqui pra gente, pro canal, ok? E ele fez algumas melhorias nessa placa, certo? Aqui ó, o nosso Luquiza YouTube Channel, certo? O nome do canal, E essa placa aqui, não sei se vocês lembram, é do regador automático, pra plantas, certo? Ele fez uma melhoria aqui ó, ele fez esse VU de LEDs, com 4 LEDs pra indicar a carga da célula, né? E o resto tá mais ou menos tudo igual, né? Aqui, ele fez essa placa aqui, dupla face, muito resistente, olha lá! Solda aqui, e solda aqui também, embaixo, material pessoal, excelente, entendeu? Top demais, placa dupla face, certo? Embarcando esse circuito aqui, que a gente já tinha feito, vou mostrar agora a placa original, certo? Tá aqui, a gente fez esse circuito aqui pessoal, ok? É usando a técnica aqui da hipercloreto, entendeu? E ele aperfeiçoou, a placa dele ficou top, certo? Tá aqui nosso cultivo de tomate, já tem ali um pé de pimentão, esses são os tomates, ok? Reservatório com uma bombinha submersa, e ali a dispensação da água, certo? Então, é funcionando perfeitamente pessoal! Voltando aqui pra essa plaquinha, ela ficou mais enxuta, com esse recurso do VU de LEDs, certo? A gente vai pôr aqui, essa célula, que ela tá descarregada, e vamos ver aqui a voltagem dela, olha, tá próxima aqui de 3,5V, certo? Aqui esse jumper, vai desligar o VU de LED, né? Caso você, se eu queira, pra consultar a voltagem da célula, ok? Vamos pegar aqui outra célula mais carregada, essa aqui, ok? Vamos fazer aqui ao vivo, opa! Aqui a polaridade certinha, olha aqui, a gente vai ver aqui, ó, que tá mais próximo dos 4,20V, né? Que é a voltagem da célula, que eu já medi, tá aí 4,16V, então esse LED aqui só acende quando tá em 4,20V, certo? Esse display aqui está muito preciso e calibrado. A gente vê aqui esse LED, ele indica que, no caso aqui, o sensor estaria sem, assim, estaria em aberto, né? Ou seja, indica solo seco. Então aqui, vamos ver aqui, ó, na plaquinha já indica o que que é sensor, carga, né? Carga seria a nossa bomba submersa de aquário. E aqui, no caso aqui, ó, esse input aqui seria a voltagem, no caso, de até 5V, certo? De uma fonte. Mas a gente usa essa, um carregador de celular comum, né? Nesse micro USB aqui, certo? Lembrando que essa plaquinha, ela faz gerenciamento de carga e descarga. Ou seja, se essa célula chegar a menos de 2, é... A 2,9V, mais ou menos, 3V, ela vai desligar. E para não haver uma descarga muito profunda, né? Dessa célula, entendeu? Então, essa plaquinha aqui, ela faz gerenciamento de carga e descarga. Ou seja, quando essa carga está em 4,20V, essa célula está em 4,20V, aí a plaquinha vai cortar a carga para essa célula aqui, certo? Então, a gente tem aqui tudo o que a gente precisa. A gente tem aqui o visual da voltagem da nossa célula. Podemos desligar também, né? Usar isso aqui só para consulta, né? Para consultar voltagem. Esse display. Aqui a indicação de solo seco. Vamos aqui fechar, indicando solo encharcado, né? Aqui no lugar do sensor. E aqui a gente já tem o LED apagado, entendeu? LED apagado. Deixa eu... Fazer a coisa com uma mão só é muito chato. Pronto. Então, a gente tem aqui solo... O solo... Pronto. Solo encharcado. É aqui a saída... Essa saída aqui. Então, aqui... Essa saída está desligada. A bomba desligada, certo? E... A gente tem aqui nosso... A gente tem aqui nosso... É... Circuito esperando, né? O solo seco. O solo estando seco. O LED acende. E aqui... É energizado. E... Faz o... A nossa bomba... Submessa... Jogar água para o reservatório. Vamos fazer um teste prático agora, pessoal? Bom... A gente falou tudo dessa placa, né? Ficou top. É... Uma coisa que eu não falei. É que a gente pode pôr duas células aqui, certo? De mesma voltagem. Ok? Dá para carregar elas... É... Essas duas ao mesmo tempo. Elas vão ficar em paralelo, certo? Então, você vai ter uma... Um sistema que vai funcionar por muito mais tempo. Você pode deixar direto aqui uma carga. Sem risco dela sobrecarregar, entendeu? Porque quando ela estiver carregada... A placa vai desligar... É... A carga da fonte para ela. Para a célula, certo? E vamos ao teste prático, pessoal. Pronto, pessoal. Vamos agora fazer aqui a... A instalação, né? Certo? É tirar a célula antes. Do lado do sensor. Embora eu tenha colocado um fio vermelho e preto. Tanto faz. De qualquer cor. E eu poderia colocar... É... Invertido, né? Ou seja, o preto aqui, o vermelho aqui. Que não faria diferença. Certo? Já para a bomba, a gente vai ter que... Ver, né? O lado correto. Vamos lá. Aqui, ó. Está em aberto agora. Então, a gente percebe que o... A plaquinha que ele fez é positivo é desse lado. Certo? Então, a gente vai colocar como está aqui, ó. Esse aqui é o positivo, né? Esse vermelho, esse... Preto e branco é o positivo. E o... Preto negativo. E o... Preto negativo. Então, a gente vai colocar o sensor aqui, ó. No solo. A gente percebe que o LED já apagou esse LED aqui, ó. Então, ele vai ficar... Quando a gente colocar a bomba nessa, ele vai ficar jogando água para o reservatório. E a gente não quer isso agora. Entendeu? Fazer aqui ao vivo. Certo? Para vocês verem como é fácil de instalar essa placa. Lembrando que esse terminal aqui a gente não vai usar agora. Pronto. Aqui o nosso antigo. Esse é o novo. Certo? Já está tudo certo aqui. Vamos fazer aqui o nosso... Espera aí. Já está linda a nossa plantação de tomate. O pimentãozinho ali, ó. Está de pimentão. E a gente vai fazer o teste agora. Vamos tirar aqui o sensor. Olha lá. A gente vai perceber ali, ó. A água caindo. Vamos pôr no solo de novo. Olha lá. A plaquinha funcionando perfeitamente. Certo? Ok, pessoal. Então, é isso. Quem gostou, dá um like. Né? Partilhe o vídeo. Se inscreva no canal. E... Olha lá. E comentem, pessoal. Comentem para a gente aumentar o engajamento aí dos ouvintes do canal. Dos cada vez mais inscritos, né? E qualquer dúvida ou sugestão, né? Eu vou deixar o e-mail da gente. Para quem quiser comprar essa plaquinha. A gente tem para venda. Entendeu? E é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Tudo de bom. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.